Chegou mais uma sessão spoilers, desta vez vamos conferir o que vai chegar nas próximas atualizações algumas especulações de coisas que estão pendentes aqui no servidor chinês que podem chegar a qualquer momento no servidor global então vou dar aquela refrescada aí na sua mente nesse domingão né porque ontem saiu o vídeo no servidor de teste da Comandante Pandora então teve prioridade aí o vídeo da Comandante Pandora mas hoje a gente vai conferir aí o que vai chegar ou o que está previsto para chegar e o que a gente pode ser surpreendido com a próxima atualização sejam todos bem-vindos a mais um canal do NG tem que ser a UEC então bora lá começando por eventos não teremos muitos eventos novos além dos eventos a Resist, aprovação de caçada, recarga contínua né então esses eventos eu não vou ficar focando tanto neles porque são eventos que estão aí todo canto né troca limitada a menos que tenha alguma informação nova aí pra gente que talvez possa ter na troca limitada é, desta vez vamos então primeiro evento que está aí de acordo com nossos exploradores card e também o nosso Galvatron teremos aí o Matrioska que já está aqui no servidor chinês que é o evento das bonequinhas libera missões extras para coletarmos mais recompensas também então muito ok muito ok, não é nada demais aí pra gente, o Matrioska aí, tá certo? Outros eventos que vai chegar aí pra gente é o retorno de visuais para quem é P2W pegar alguma skin que não adquiriu não dá pra saber quais skins vão aparecer né mas deve aparecer algumas skins mais recentes né o Cagarro por exemplo que é uma skin mais recente aí também e nem sei quais skins que podem aparecer mas isso vai ser revelado na próxima atualização aqui com vocês no meu vídeo de quarta-feira conferindo e comentando a atualização com vocês e uma coisa que eu achei bem inusitado bem inusitado mesmo tá que é referente ao evento do livro da onipotência sim, de acordo com eles vai ter aí o livro da onipotência por duas semanas consecutivas mas agora vai ser que serve né temos a rotação disso que é agora o livro da onipotência que é um evento que vem aí uma vez por mês estranhamente apareceu vai aparecer duas vezes vamos ver se vai confirmar tudo também né que nos spoilers da semana passada falaram que teria a guerra santa né que é o modo história do Lost Canvas e não veio aí né ou a GT existiu ou interpretaram alguma informação incorreta tá mas também outra coisa que o Card comentou não foi o Gavatom é que talvez não apareça esse evento e sim apareça esse evento aqui como skins mas fiquei meio na dúvida eu acho que vai aparecer o retorno de visuais e vai aparecer o livro da onipotência só que aí temos como já disse pra vocês essa semana temos três rotações exclamação de Atena Artemis e também skins né que é o que a gente já tem o que que acontece poderá aparecer a exclamação de Atena porque já tivemos Artemis né mês passado skins estamos tendo muito inclusive né e aí poderia aparecer a exclamação de Atena porém o melhor dos mundos seria aparecer Artemis e exclamação de Atena para escolhermos normalmente não acontece isso né então eu acho que pode vir Artemis eles falaram Artemis mas eu aqui é achismo meu tá eu acho que poderá ser sim a exclamação de Atena ou nem porque que você acha que vai ser a exclamação de Atena que eu não tenho exclamação de Atena aqui então o que que acontece porque que eu acho que eu tenho vai ser a exclamação de Atena porque é o banner né de acordo com eles o banner vai ser a exclamação de Atena então se vai ter o banner de exclamação de Atena faz muito mais sentido também termos o no livro da anipotência da exclamação de Atena mas isso é uma informação de achismo meu não é o que eles revelaram tá eles especularam que poderia aparecer mas eles deram mais destaque para Artemis tá mas pode aparecer exclamação de Atena e falando da exclamação de Atena também fica aí a informação que de uma das novidades que tem no chinês e ainda tá pendendo de chegar no global é a adição desse efeito aqui na sua skill 4 ou nem o que que isso faz mesmo a partir do level 3 na rodada 1 você poderá você vai jogar ter duas ações né com a exclamação de Atena acelerando o buff da trindade né e você podendo fazer mais jogadas também perigosas com segramentos usando o milo ou até mesmo já estourando a exclamação de Atena na roda da 1 né eu já tenho um vídeo aqui testando o buff da exclamação de Atena vou deixar nos cards caso vocês tenham interesse em visualizar que inclusive eu também apresento o buff do Kaiser nesse vídeo e as gameplays e algumas dicas de combos mostrando os combos que a exclamação de Atena vai ter então vamos ver se vai chegar essas novidades da exclamação de Atena na próxima atualização agora é óbvio né era pra ter vindo essa semana o nosso Acheronte né a GT como eu trouxe no meu vídeo batendo papo com vocês na quarta-feira de atualização a GT teve vergonha do personagem e não incluíram ele nos duelos sagrados para que fosse lançado o próximo banner e aí ele entraria ou não nos Jamiel né então como a expectativa e a adesão dele estava bem a adesão dele no chinês baixíssima mais expectativa da GT que ficou baixíssima por causa desse resultado eles tiveram vergonha de mostrar o Acheronte a adesão do Acheronte né no Jamiel no global e aí vão lançar nos duelos sagrados para quando ele for lançado no banner já tenha finalizado aí o Jamiel e aí a galera não vai ver como ele foi flopado pelos top players do game mas vai ter aí a review do nosso Acheronte também às vezes aparece segunda-feira às vezes aparece quarta-feira se aparecer segunda-feira eu posso até trazer uma dobradinha porque amanhã vai ser o Jamiel do chinês e vai ter como estreante o Camus Sapuri então eu quero ver como que está a adesão dele a adesão dele está bem mediana nos duelos galácticos como citei aqui nas duas plays que eu apresento nesse vídeo também lembrando que todos os vídeos aqui eu vou deixar nos cards para quem quiser conferir inclusive não teremos aí um novo CR nesse Jamiel que foi o vídeo de ontem essa aqui é a capa do vídeo de quarta-feira mas eu vou deixar nos cards o vídeo anterior já com a capa nova da nossa Comandante Pandora que é o momento que eu estou gravando esse vídeo eu ainda não editei o vídeo da Comandante Pandora mas o que que acontece a Comandante Pandora ela vai ser lançada ainda nos duelos nos duelos sagrados barra galáctico porque quando eu lança o CR já pode aparecer nos duelos galácticos só que aí a partir de quarta-feira poderemos ter sim a nossa amiguinha aqui a partir de quinta-feira sexta-feira não sei se a galera vai querer pegar ela mas com certeza se a galera do Jamiel pegar ela eu vou trazer esses vídeos mas é como é quinta sexta-feira a galera fica mais receosa de utilizar um personagem novo e tal que tem alguns cálculos que é o que eu citei ontem no vídeo da Comandante Pandora então talvez ela possa aparecer no Jamiel talvez não mas se ela não aparecer no Jamiel com certeza eu vou trazer ela quando ela aparecer nos duelos galácticos que sim a Comandante Pandora parece mediana também lá nos duelos galácticos então caso você queira ver algum desses quatro vídeos todos estarão nos cards porque agora nós vamos para os próximos tópicos o Gabatron ele não deu 100% de certeza igual ao card referente ao banner do nosso da nossa exclamação de Atena mas vou repetir as palavras dele ele falou que tem 90% de chance de ser exclamação de Atena e 10% de aparecer o Alone caso não apareça o Alone tem grande chance dele ser o próximo banner depois do Acheronte que vai vir exclamação de Atena Acheronte e talvez possa ter o retorno aí do Alone que normalmente os personagens novos relançam no banner um mês depois o Alone foi a estreia de setembro então o retorno do banner vem em outubro um mês depois então por isso que tem poucas chances de ser revelado na segunda-feira e grandes chances de aparecer ser revelado não garantido é grandes tá de aparecer depois do Acheronte também outra coisa que temos além da expectativa que possa chegar o buff do nosso amiguinho exclamação de Atena de brinde aí o Kaiser também que sei lá tem a galera aí que pode curtir usar o Kaiser mas não sei se é muito importante já lembrando aqui você já pode fazer as apostas também tá galera quem quiser fazer as apostas pegar aqui os resgates da premiação já tá disponível aí também é a atualização da Arena de Honra até hoje não chegou pra gente atualização da Arena de Honra que vocês podem ver aqui já temos aqui o Camus Divino o Albáfrica o Shura Divino reforço que os upskill do chinês são diferentes do global por exemplo do chinês não tem SS então não dá pra ter expectativa que vai vir Camus vai vir Albáfrica vai vir Shura que até mesmo alguns dos personagens aqui nem estão na pool né do servidor global se não me engano o Albáfrica e lá no global tirando o Araia Chique todos que eles inseriram estão na pool que eu me lembro né se eu tiver errado aí alguém me corrige tá então só pra vocês verem aqui a próxima atualização já tem Cardia né aqui também Shura né Sapuri Marechal então eles já atualizaram estamos aguardando também essa atualização uma coisa que o Galvaton também citou é referente a adição né da nossa exclamação de Atena aqui mas eu especulo com vocês isso ó já há muito tempo que só deve acrescentar a exclamação lá pra o lançamento do próximo CRSS barra EX então eu tenho baixíssima expectativa que isso possa acontecer olha dá pra comprar as peças aqui já beleza vou comprar e no caso eu acho que só lá pra janeiro que deve aparecer aí também a exclamação de Atena tá na poeira divina mas é uma coisa aí que estamos aguardando não sei até quando queremos aguardar e outro detalhe também que foi citado é referente a máquina de Gacha isso aqui é uma especulação por enquanto que o Gabaton citou que é o Gacha talvez ele vai deixar de ser mensal para ser mês sim mês não isso é ruim porque isso aqui agiliza demais a quantidade de flores farmada pra gente pra gente subir nossos templos e deixarmos nossos personagens né nossas unidades na luta muito mais forte então caso isso aconteça teremos que ter muito mais prioridade em farm de flores também porque isso aqui realmente é o que mais agiliza no farm de flores tá certo e eu normalmente costumo deixar 15 mil diamantes por mês para farmar essas flores será que poderia ter a opção de às vezes fechar o evento né com 15 mil diamantes ainda gastar mais diamante pra ficar farmando flores sem a restituição aqui embaixo que tem jogadores que fazem né eu não faço então isso aqui é uma notícia ruim caso aconteça não quer dizer que possa ser definitivo da mesma forma que o gacha virou mensal depois o gacha ficou 3, 4 meses sem aparecer agora pode voltar a ser mensal depois ele pode voltar a ser voltar quer dizer talvez vai virar mês sim mês não talvez ele volte a ser mensal ou talvez ele suma de novo como aconteceu isso tudo depende aí do gerenciamento da GT tá certo mas é isso essa é uma última notícia uma especulação também então vamos conferir se o gacha vai aparecer mês sim mês não ele não era mensal ele aparecia a cada 5 ou 6 semanas então tinha vezes que ele aparecia todo mês porque na contagem de 5 ou 6 semanas dava pra ser dois meses consecutivos e tinha vezes que ele ficava um mês sim um mês não por causa que na contagem não dava pra fechar aí as 6 semanas então a gente tinha uma média de 9 10 gacha de flores por ano e se for mês e mês não vai cair de 9 a 10 para 6 então vamos monitorar isso aí também tá certo então essas aí foram todas as notícias do fim de semana os spoilers também comenta aí o que você achou das notícias e a gente se vê então no próximo vídeo tanto os novos quanto os antigos que eu deixei aí nos cargos valeu e fui e aí Legenda Adriana Zanotto